Olá pessoal, rapaziada, nós estamos com uma aqui hoje, só no relo Edinaldo já está mandando, Edinaldo, né, seu nome? Daqui a pouco eu vou te chamar de Juvenal, sabe? Já está no relo, relo de pipão, mano, dele é de 70 e outro lá embaixo é de 1 metro A tal do Fabio aqui em cima Yang, os pipa hoje está tudo longe Tudo longe Olha o pipa já dando no véio lá, olha lá Parece que acaba com a vidinha dele Ah, parece pipa dele, olha o pipinha do lado dele Parece uma bostinha velha, já vai ficar pendurado lá, já foi Isso é louco, mano Imagina a grossura da linha Tá doido, velho É muito serol Mas ele entrou por baixo ou por cima? O cara foi tentar fazer uma volta nele, já ficou morto já na deitada Salve, salve, rapaziada, bem-vindo a Escola de Pipeiras Hoje é dia de pipa terapia, hoje estou a casa de um amigo na laje Laje topzera Vou brincar um pouco aqui, tirar a estreia do dia Vamos ver se eu consigo gravar uma resenha, gravar uns vídeos Vamos ver se o pessoal é bom de laça Certo? Manda um pipão para o alto Tirar uma zero topzera Vamos ver o que rola aí Já mete aquele dedo no like, se inscreve no canal Tá aquele teiteio, velho Teiteio, teiteio Vou mostrar a visão para vocês aqui da laje dele, mano Ó, a laje dele tem visão para cá Olha só a visão aqui todinha Você liga que da hora Vai andando Vai virando Hoje o vento está para lá O pessoal está tirando o relo lá Vira tudo para cá Ainda tem visão para lá Olha meu amigo aí, Fábio Dinaldo Só não tem visão para cá Dá um salve aí Cadê o Fábio? Vai lá Vamos ver se não consegue gravar o Fábio lá Metendo louco lá Tá longe pra caramba as pipas, bicho Lá do Fábio e a Branca Casinha, Fábio Lá em Yang Aí já era Nossa Rodou, Fábio Já era Que bonito, hein Cortou e aparou a Fábio Eu tinha que ter traseiras aí Que beleza de relo, hein Já foi Aí já começou bem o vídeo, hein Já, já começou bem Filmou? Pegou legal? Porra, certinho Se passar embaixo é maldade Aí ele perde, hein Fábio Cuidado Você é louco, mano Nem na câmera, não vi Imagina, não tô vendo não, nem na câmera Não vi não Saiu o pipa menor Caralho Eu não tô vendo nem o pipa ali, velho Também não tô vendo nada lá Fábio, aonde? Aí, rapaziada, ó Se liga a visão, ó Eu vou tirar o zoom Pra vocês verem como tava longe Ó Tirei todo o zoom Tava perto? Tava nada Tava longe, mano E o Fábio tá como? E o Fábio aí, ó Cortou um bonito Voou pro nem vi Voou pro nem vi, mano O nem vi é foda, filho Corta a pipa pra caramba, velho Tá lá? Tá lá também? Ó, quem encheu de pipa, hein? Tá lá também Ó, a igreja tá aqui, ó Aí, rapaziada, ó Bonitão o lápis, hein? Trinta volta de rabiola Máquina Eu tô bom, hein? Eu tô só na oço, coi aí? Obrigado. 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 É louco. O moleque vai pundando. Largou, né? Não viu o melhor que ficou com a bandeira que eu só descargo ali. E esse? É o que eu acho que eu tenho. Vamos lá. Vamos lá! Vamos ao mesmo tempo. Vamos lá! Vamos lá! É legal! Que legal! É legal! O jogador jogou no meu no ano passado. Nossa, foi! Vamos voltar o outro, desce o seu. Desce o seu! Show de bola, hein? Liguei na hora certinha, hein, bicho? Pegou? Pegou Cansou? Cansa, mas Você tinha que ver eu trampar No dia seguinte, velho Eu tava com os braços aqui Cansadão Da hora, peguei certinho Olha o Ed lá agora Agora o Ed pegou Ele tá batendo pra sua mão junto com você Tava Virou, hein? Nossa Senhora, velho Cê é louco, mano Que tapa, velho Tá maluco, mano Cê é louco, bicho Bonito, hein? Bonito, hein? Perfeito, velho Esse foi bonito, hein? Não, deixa você tirar a relato Aqui eu tô gravando, cara Eu quero ação, atividade Vamos ver se o Fábio vai ter coragem de descer lá no meio do peixinho Duvido Não duvido, mano Não duvido, não Vai perder o pipa, não, pô Você tava lá, você correu, pô Parece que o pipa dava a semana passada, né? Parece No final da tarde, né? Ó, ó o peixinho mostrando Ó Moscã, né? Os moleques aí não mostram, não, bicho Olha lá, o Fábio desceu, ó Apareceu na tela, ó A pipa dele, longe, mano Nós tamo laçando com mil de linha, velho Tá tudo longe Ah, o Fábio já amarelou ali Quero ver descendo aquele formigueiro de peixinho ali, bicho Ali é o seguinte, ou você desce e corta todo mundo Ou você é o primeiro que você bater já fica Ou o último pega a sua rabiola Aí não tem problema, você cortou todo mundo, não tem problema Só quero ver descendo uma formiga ali Ó, que bonito, mano Olha que grandão, cara Tá vendo esses aí, o rosinha ali, ó O cara ainda é mais de trás ainda Ainda joga o que ele, pô? Olha lá ele pegando já, a amarelinha ali, ó Vai pegar, ó Quem, Fábio? Não, lá, ó É, lá vai pegar O Fábio não vai lá cortar Os caras vão cortar lá Ó, o Fábio desceu, hein? Tá filmado Já tá lá, já, ó No seu pipa Tá vendo a ranha te acertando lá, aí, Fábio É isso aí, ó Olha ele te acertando aí, ó É Vai bater Nossa Isso é louco Um já ficou Só na largadinha Um já foi Já vira e pega os outros, ó Já aproveita, ó Já vai pra direita ali e já pega os outros Não deixa o Ed chegar, não, pô Agora é o Ed, ó Vai descer Ih, amarelou, ó Não teve coragem, não, ó Vai pegar Deixa ele jogar Afrocha a linha pra ele, não, pô Claro que não Ele tá por cima de você Tomou Tomou Virou, tomou também O outro Cê é louco, meu Vai cair todo mundo Ih, filha ali O peixinho jogou na minha, velho Ó, tá mirado aí Se tá pegando, eu não sei, bicho Só tô vendo o peixe cair, só Nossa senhora, velho Você viu como o peixinho veio pra cima assim Foi 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 três ali agora, hein? É, velho Aí, rapaziada Você liga no formigueiro, mano Formigueiro, ó Virou, ó Pra cá Daqui pra cá tudo, ó Pipão é de sempre, ó Pipão é assim, ó Vou mostrar pra vocês, ó Esse pipão, ó Tá quase um metro esse pipão aqui, ó Tirou o relo com ninguém Subiu Rebolou Fez a festinha dele Agora tá abaixando Tem um outro pipão também Não sei se vai dar pra vocês verem, ó É lá embaixo esse daí Que vocês tão vendo aí na fita Ó Também é pipão Botou no alto Não tirou o relo com ninguém Agora tá abaixando Entendeu? Só Mais nada E quem vai pro relo? Nós Vamos acompanhar lá, ó Só estica a sua linha Não sei se você ia pegar Não, porque ia pegar o sabião Pensei que você ia cortar Tá bom, pelo menos você teve coragem de descer lá Tá longe pra caramba, pô Pelo menos você levou um No almoço mandou limpo o álcool Deixa eu ver tanta pipa, mano Eu falei velho Nossa, mas só bateu, hein Só de barrigada Só de barrigada Tirar da cara É, tira o pé Tira o pé Tira o pé De grande Lindo Canta Tira o pé Tira o pé Tira o pé Tira o pé Deunda Tira o pé Tira Tira